Oi, aqui é a Mária do Sonho Distante, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje temos um vlog com uma loucura que eu estou prestes a fazer. Hoje, dia 17 de agosto, são 9h15 da manhã, daqui 45 minutos começa a primeira live desse projeto que eu elaborei de última hora porque eu preciso colocar as leituras em dia. E eu sei que vocês também, porque lá na enquete dos stories deu que tá todo mundo com leitura atrasada. Então vamos lá falar sobre esse projetinho. Quando esse vlog sair, provavelmente a gente já vai estar ali quase no final, mas ainda dá tempo de você ir lá assistir as lives, ler e assistir anime com a gente. Sim, assistir anime. Eu resolvi fazer isso porque eu já faço isso em off, muitas vezes, assim, quando eu quero colocar alguma leitura em dia, eu faço momentos de foco, assim, de um tempo muito grande, tipo uma hora, e depois assisto um episódio de alguma coisa no intervalo. Geralmente são episódios de séries muito curtas, tipo, um exemplo de série que tem episódio curto? Não sei. Mas séries com episódio curto ali no máximo de 20 minutos, ou animes, que também eu sei que tem episódios bem curtinhos, então dá ali pra não se distrair muito da leitura, mas também dá pra ter uma recompensazinha ali depois de passar uma hora lendo. E aí eu pensei, por que não fazer isso em live e assistir esses episódios junto com vocês? E é isso que eu vou fazer de hoje, 17 de agosto, até o dia 31 de agosto. É só nesse mês, é só porque eu tô muito agoniada com essas leituras todas, cada uma numa posição aqui, uma eu acabei de começar e larguei, porque o outro eu tô quase terminando, quero terminar logo. Então, vamos focar nessas leituras pra terminar elas. E aí, como é que eu fiz? Eu postei uma série de stories anunciando esse projeto lá no Instagram, se você não me segue, vai lá me seguir que o link tá aqui embaixo, quem sabe rola um próximo projeto desses. E aí você fica sabendo porque você vai estar me seguindo e pode votar no anime que você quer assistir. Então eu coloquei lá algumas opções de anime pra vocês votarem e coloquei os horários das lives certinho. Então, durante esses 15, 14, 13 dias, sei lá, os horários das lives serão um pouquinho diferentes, vai começar um pouco mais tarde pra acabar, pra não ter que acordar tão cedo e ficar muito tempo em live. Enfim, eu achei que foi o melhor horário que deu pra fazer. Então, começamos às 10 horas da manhã durante a semana e nos fins de semana começamos ao meio-dia. E agora eu vou mostrar os livros que tenho aqui pra ler. São os livros que estão atrasados que eu preciso terminar, porque se eu deixar eles parados, eles vão empacar as minhas próximas leituras. Começando por ele, as duas torres. Tá aqui, eu li um pouquinho dele na Maratona 36 Horas, eu acho, e eu tô na página 132. E ele vai ser o primeiro que eu vou pegar. Então, hoje eu já vou ler esse livro lá na live e eu só vou pegar o próximo quando eu terminar esse. Então, essas lives vão ser assim, sei lá, se eu precisar ficar três dias seguidos com um livro só, eu vou ficar três dias seguidos com o mesmo livro, mas só durante as lives, tá? Fora das lives, eu vou ler esses dois aqui, que são... tem metas curtinhas, então dá pra ler ali depois que acabar a live ou até antes de começar. Porque a live vai começar mais tarde, mas eu não vou acordar mais tarde, eu vou continuar acordando 6 horas da manhã pra conseguir fazer algumas coisas antes. São sete sprints de uma hora. São sete sprints de uma hora. Então, são sete horas só de sprint, mais os episódios dos animes. Acho que o anime que tá mais... tá sendo mais votado agora tem uns 20 minutos... Não, é o de 15 minutos de episódio. Então, ainda tem mais esses... seis. Hoje vão ser seis episódios, porque são sete sprints. Então, vão ser uns seis episódios de anime. Vai ser uma live bem longuinha, são mais de sete horas de live. E aí, quando acabar a live, eu posso ler as metas dos outros livros ou fazer outras coisas que eu tenho pra fazer por aqui. Depois, o próximo livro que eu tenho aqui é Os Pilares da Terra. E esse daqui provavelmente vai ser o último que eu vou pegar, porque ele é o que eu tô mais avançada. E é o que eu mais, assim, tô lembrando do que tava acontecendo quando eu tava lendo. Então, acho que eu posso ficar mais um tempinho sem ler ele. Vou focar nos livros que eu separei pra ler esse mês e que estão atrasadinhas. O próximo livro que temos aqui é O Festim dos Corvos. Esse vai ser o segundo que eu vou pegar. Então, depois que eu terminar as duas torres, eu vou pegar ele pra terminar. Eu não avancei nada nesse livro, nem durante a maratona 36 horas. Não toquei nele. Então, ainda tô na página 54. E o outro livro que eu tenho aqui é Outlander, Os Tambores do Outono, que, segundo o cronograma que eu fiz, era pra eu começar ele hoje com metas aí de 100 páginas por dia, mais ou menos. Eu sei que eu consigo ler 100 páginas desse livro por dia, porque eu já fiz isso várias vezes nos volumes anteriores. Então, por isso que eu separei essa meta grande. Só que acabou acumulando os outros livros. Então, esse daqui eu vou pegar só depois que eu terminar O Festim dos Corvos. Não sei quando que eu vou pegar esse livro, mas vai ser mais aí pro final desse projeto. E aí, por último, Os Pilares da Terra. Então, durante as lives, são esses os livrinhos que vão me acompanhar e os livrinhos aí que vocês mais vão ver por aqui nesse vlog. Vamos lá, então, que eu tenho que terminar de arrumar umas coisinhas ali. Nem editei os banners do stream pra poder colocar os horários certinho. Até porque também eu não sei quais vão ser os horários, né? Porque vai depender muito do horário que terminar o episódio do anime. Enfim. E o primeiro anime que a gente vai assistir, já vou falar sobre isso, porque eu acho que é o que tá sendo mais votado ainda, é Diabolic Lovers, que são seis irmãos vampiros. E aí tem uma menininha que vai lá morar nessa mansão com eles. E parece que ela tem uma ligação aí com eles também. E ela vai tentar descobrir algumas coisas sobre o passado dela. E foi isso que eu li nas novas. É um mangá de dois mil... Mangá, ó. É um anime de dois mil e doze. Ele tem doze episódios, eu acho, de quinze e treze minutos, assim. Os episódios são bem rapidinhos. E eu vou transmitir, então, esses animes pela... Na live mesmo, pelo Amazon Prime. Então, se você não é assinante Prime, assine e venha assistir com a gente, porque se você for assinante Prime também, você pode se inscrever lá no canal de graça. Se você não for assinante Prime, você pode se inscrever no canal por R$7,90, eu acho. O Prime, ele é R$9,90, mas aí você pode assistir um monte de coisa, tem frete grátis na Amazon e se inscrever de graça lá na Twitch. Então, eu acho que vale mais a pena. Então, dá uma passadinha por lá quando você terminar de assistir esse vlog pra ir assistir alguma coisinha com a gente e ler bastante. Eu vou ficando por aqui, porque essa introdução já ficou muito longa e provavelmente esse vlog vai ficar muito longo também, porque vai ter muita coisa pra falar, porque eu vou ler muita coisa. Assim espero. Então, vamos lá. Primeiro dia e tomara que eu não flop. E aí e aí e aí Durante a live chegaram essas caixinhas aqui, mas eu não vou abrir porque eu vou gravar o unboxing. Eu tenho até que conferir no site da Amazon se já chegaram todas pra eu gravar logo, porque eu não me aguento, eu não consigo segurar. Se já tiver chegado tudo, eu até gravo agora, depois que eu terminar a atualização desse vídeo. E eu já fiquei bem satisfeita com esse primeiro dia, vamos ver como é que vão ser os próximos. E não vou mentir não, eu tô animada, tipo, parece cansativo ficar 10 horas fazendo live todos os dias, mas foi divertido, eu gostei. Não tem muito o que atualizar da história desse livro, ele é o segundo volume, nem dos outros também. Eu vou atualizar mais, tipo, como é que tá indo o projeto, se tá dando tudo certo, se eu tô lendo bastante, e esse tipo de coisa. Porque a maioria dos livros aqui são continuações de séries. Até daqui a pouco, então. Tchau. 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 Estou aqui no fim do terceiro dia desse projetinho de leituras e mangás pra atualizar sobre este projeto. Ontem eu não consegui vir aqui atualizar, mas hoje eu tô aqui pra falar sobre as leituras de ontem e as leituras de hoje. Ontem tivemos leitura finalizada, um dos livros que não estava na TBA, pra falar a verdade, é Agora que ele se foi. E eu peguei ele pra terminar, pra intercalar com as duas torres, que estavam me dando um pouquinho de sono. Então eu li as últimas 89 páginas de Agora que ele se foi ontem. Não gostei. Eu achei que a autora, assim, deu um foco pra outras situações que, naquela situação que as protagonistas estavam passando, não eram tão importantes. E aí eu fiquei, tipo, sério que no meio dessa confusão, do acidente do avião, da morte do pai delas, elas estão preocupadas com isso? E achei muito enrolado também. É isso. Não gostei. Já sei agora que essa autora não é pra mim. Qualquer outro livro que ela lançar, eu não vou nem ler a sinopse. Desculpa quem gostou do livro, quem gosta da autora, mas realmente não é pra mim. E eu precisei ler dois livros pra descobrir. E hoje, no terceiro dia, teve a leitura finalizada também. Finalmente finalizei as duas torres, li as últimas 40 e pouquinhas páginas. E retomei a leitura de O Festim dos Corvos. Em live eu só li umas 30 páginas, inclusive parei no meio de um capítulo. E assim, olhando o avanço do marcador, eu até acho que eu li muito. Mas aí eu lembro que essas páginas são grossas. E aí eu penso que eu não li nada. Mas eu vou tentar ler um pouquinho agora. Eu tô enviando uns vídeos pro canal, que eu finalmente consegui renderizar. Liberei espaço no celular e fui renderizando alguns vídeos. E eu vou programando aí algumas semanas de vídeo. Enquanto os vídeos enviam, eu vou lendo um pouquinho. E levando essas leituras pra frente. Não leio só durante as lives. Eu tento ler um pouquinho antes e um pouquinho depois também. Até porque além dos livros que eu coloquei na TBR desse projeto, tem outros livros que estão em andamento. Mas que eu já cansei de mostrar que eu tô lendo eles. Então eu só vou voltar a mostrar quando eu acabar pra falar. Acabei. Que são Battle Royale e O Novo Amanhecer. E Battle Royale eu até li um pouquinho hoje, antes da live. Não sei quantas páginas, esqueci umas 20 por aí. E tá ficando intenso. Tá ficando muito bom. E eu vou ver se eu consigo ler mais um pouco dele hoje. Pra ver se... Pra ver se eu já me... Me coiso aí, me guio pro final dessa história. Que é a vontade que eu tenho de pegar esse livro e ler ele de uma vez. E O Novo Amanhecer também. Porque falta pouco, só que eu tô lendo ele tão de pouquinho em pouquinho. Que esse pouco que falta vai demorar aí as próximas duas semanas do mês. Falando um pouco sobre os mangás que a gente tá assistindo. A gente terminou Diabolic Lovers ontem. 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 Demoramos dois dias nesse anime. É uma temporada só. Então foi bem rapidinho. E hoje a gente já... Hoje não, ontem. A gente já começou o Otakoi. E hoje a gente continuou. Então amanhã a gente termina o Otakoi. Que é sobre um grupo de amigos aí de escritório. E eles são otakus. Tudo começa quando uma menina se demite do último emprego dela. E ela sempre quer esconder que ela é otaku. Que ela gosta de mangá. Principalmente porque ela gosta de Yaoi. Que é um gênero que aborda o relacionamento entre dois homens. Então ela sempre tenta esconder que ela gosta desse tipo de coisa. E aí nesse novo emprego ela vai tentando esconder. Mas ela descobre que as pessoas que estão tentando ali se aproximar dela também gostam de mangá. Dessas coisas assim. Então ela acaba se adaptando muito bem ali. E esse grupo que se forma é muito divertido. Tá sendo muito legal assistir esse anime. E muito fofo. E tem uma dancinha na abertura. Porque daqui a pouco quando eu colocar o anime pra rodar eu vou começar a fazer a dancinha. Eles ficam fazendo uns negocinhos com as mãozinhas assim. E eu tô quase dançando junto. Tá muito fofo mesmo. E eu não sei qual o próximo anime que a gente vai assistir. Eu tô pedindo indicação pro pessoal lá também no chat. Se vocês aqui também tiverem indicação de anime. Pode mandar aqui embaixo. Não sei se eu vou continuar fazendo esse formato de live nos próximos meses. De sprint de leitura. E uma pausa pra assistir um episódio de alguma coisa. De preferência anime. Porque são episódios rápidos. Mas eu tô gostando desse formato. Porque é bom que a gente distrai. E também pega indicação do pessoal. E assiste coisas novas e diferentes. E talvez, assim, não vai ser nesse ritmo, né? As próximas lives nos próximos meses. Mas eu vou tentar fazer num ritmo um pouco menor. Só pra não perder esse hábito. Porque é uma coisa bem legal. Que eu já gosto de fazer em off. E aí fazer em live tá sendo mais legal ainda. E... Ah, eu não sei se é porque eu tô falando muito alto. Porque eu já falei demais hoje. Minha garganta tá doendo. Nesses três dias, já foram 28 horas de live. Pois é. Então, assim, não tem garganta que aguente. E eu tô bebendo água. Só que aí também eu tô gravando vlog e tudo mais. Então, acaba dificultando um pouco. Eu tô aqui enviando um vídeo de limpeza da estante. E eu vou ficando por aqui com essa atualização. Então, terminar de enviar esses vídeos. Lavar o rosto. Ler mais um pouquinho. E eu volto amanhã pra mais atualizações. Fascinadíssima pra atualizar este vlog pra vocês. Inclusive, tive que encerrar a live mais cedo pra poder ir lá. E não teve problema. Li bastante hoje. E a gente assistiu dois animes. Porque terminamos um e começamos outro. E a gente terminou de assistir o Otakoi. Ai, que coisa mais fofa esse anime. Eu amei demais. E a gente tava lendo, inclusive, que a previsão de lançamento da segunda temporada é entre 2021 e 2022. Em que momento desses anos? Não sabemos. Mas tomara que seja logo. Porque terminou de um jeito que eu fiquei tipo... Como assim? Esqueceram do resto. Mas terminou muito fofinho. Gostei bastante. Todo mundo gostou muito desse anime. E pena que os mangás estão ficando difíceis de achar. Tipo, já tem alguns que estão indisponíveis. Outros que estão naquele preço de livro de mangá raro. E hoje a gente começou a assistir Recreators. Que é um negócio que os personagens de mangás, de jogos, saem pro mundo real. E aí o mundo real é o que eles chamam do mundo dos deuses, né? Dos criadores deles. E aí eles vão tentar procurar esses criadores pra pedir pra mudar o mundo deles. Porque nesses mangás a gente sabe que sempre tem tipo um vilão que fica empacando a vida de todo mundo. Muita briga, muita coisa assim. E aí esses personagens querem paz, sabe? E eles foram então pro mundo dos criadores pra tentar pedir um pouco de paz no mundo deles. Eu acredito que seja isso. A gente só assistiu dois episódios. E foi o que eu consegui entender até agora. Embora tenha uma vilã que esteja mandando esses personagens pro mundo dos deuses. Pro nosso mundo. Que seria o nosso mundo real. E eu li 187 páginas de Battle Royale. Muito? Eu foquei nesse livro hoje porque eu não tô aguentando. Eu quero terminar. E aí faltam... Eu tô na página 591. São 663. Faltam poucas páginas aí. Umas 70. 70. Umas 80 páginas quase. E obviamente que eu não vou conseguir terminar hoje. São 9 horas da noite. E amanhã ainda vai ter live. Meio dia. Eu espero que tenha. Espero que eu consiga fazer live amanhã, meio dia. Vou tentar ler um pouquinho mais hoje antes de dormir. Mas eu acho que eu vou deixar pra finalizar amanhã mesmo. E gostei do saldo de leituras de hoje. Eu realmente tava querendo muito fazer isso há muito tempo. Tipo, pegar esse livro e focar pra finalizar. Tem umas coisas que tão acontecendo. Que assim, as mortes são muito bem descritas aqui. E o autor, ele não economiza detalhes. Então, comparações de cabeças com tigelas de sopa. Sim. E sobraram agora 4 estudantes. De 42. Tem 4 estudantes. E eu quero só ver que rumo que essa história vai tomar. Tô ansiosa pelo final. E pelo filme. Nossa, eu quero muito assistir o filme desse livro. Então é isso. Que eu tinha de atualizações. 187 páginas. 6 episódios de anime. 9 horas e meia de live. Se você não tá assistindo ainda as lives, vai lá. Se você ainda não me seguiu, vai lá. E se puder também se inscrever, se inscreve. Aparece por lá. E se você participou desse projeto, dessa mini maratona, deixa aqui nos comentários o que você achou. Qual foi o seu anime favorito até agora. Eu digo até agora porque provavelmente esse vlog é só a primeira parte desse projeto. Ainda vai ter a segunda parte. Que vai ser a próxima semana. Não vou juntar as duas semanas, senão vai ficar muito grande. E aí meu celular não dá conta de renderizar. Então eu vou lá jantar que eu estou com fome. Temos uma gata capotada, camuflada aqui. Eu vou lá jantar e ver o quanto mais eu consigo ler de Battle Royale ainda hoje. A ressaca vem? Tomara que não. Eu vou lá jantar e ver o quanto mais eu consigo ler de Battle Royale ainda hoje. Eu vou lá jantar e ver. Tudo pronto ali atrás para a nossa live de hoje. Hoje é sábado, dia 28 de agosto. E eu estou aqui para atualizar algumas últimas leituras por aí. Porque não consegui vir aqui na sexta, nem na quinta. E eu não lembro se eu vim aqui na quarta também. Enfim. Finalizei a Batalha do Labirinto, que eu comecei a ler na quinta. E aí eu terminei na sexta. E na sexta eu já comecei o último Olimpiano. Então eu já engatei essas duas leituras para finalizar logo essa série. O que eu achei de A Batalha do Labirinto? Muito bom. Inclusive, aqui já tem outra profecia, né? Tipo, parece que a cada missão que eles vão, eles têm que consultar o oráculo. E aí tem uma nova profecia. E é engraçado como eles sempre acham que a profecia é sobre eles. Tipo, só porque foram eles que escutaram a profecia lá do oráculo, aí eles acham que é tudo sobre eles. São os únicos semi-deuses ali no mundo deles. Não existe mais ninguém filho de Atena, não existe mais ninguém filho de Hermes, não existe mais nenhum filho de Afrodite, sei lá. Enfim, são só eles. E foi uma missão muito legal, uma mudança aí de ambiente, né? Porque tem o labirinto aqui, eles foram para o labirinto lá. E muito legal conhecer também outros filhos de outros deuses que às vezes a gente nem imagina que eram filhos de deuses. E, inclusive, eu fui obrigada a pesquisar a árvore genealógica dos deuses. Porque tem muita coisa assim, tipo, ah, Cronos que matou o pai dele. E aí eu fiquei, tipo, mas Cronos já não era o primeiro titã lá? Aí depois eu vi que Cronos é a quinta geração já de figuras mitológicas poderosas. Então, tô aí nessa vibe de estudar a árvore genealógica dos deuses e dos titãs e, enfim. E aí comecei o último Olimpiano. Eu li pouquinho ontem, li só até a página 66, mas já pretendo finalizar ele hoje. Espero que dê certo. Inclusive, eu tô fazendo essa atualização rapidinho, porque tô com arroz no fogo. Tenho que ir lá olhar daqui a pouco, tentar terminar ele antes de entrar na live. E eu estou em um impasse. Eu não sei se eu pego, depois que eu terminar Percy Jackson, né, porque ainda vai sobrar uns dias aí no mês, não sei se eu pego os dois últimos livros da trilogia Grisha pra terminar, porque provavelmente eu vou levar aí um dia e meio, dois, pra ler eles em 10 horas de live. Ou se eu pego Miragem e o Feitiço dos Espinhos pra finalizar. Esses livros já estão iniciados, Feitiço dos Espinhos eu já tô quase na metade. E são livros, assim, super rápidos de ler. Miragem, eu acho que eu peguei ele pra ler só uma vez, em uma live da Maratona Tibia Zero, eu acho. E eu já li ele até a página 70... 79. Então, assim, ele é super rápido de ler, provavelmente não vou levar uma live inteira pra finalizar ele, por isso que eu estou cogitando pegar esses dois aqui pra terminar logo e tirar eles da minha aba de lendo do Scooby, que tá diminuindo bastante, eu tô muito feliz com isso. Já chegou a ter 13 livros lá e agora só tem 6, eu acho. Então, assim, estamos indo bem. E o Feitiço dos Espinhos tem uma diagramação muito boa também, e eu já tô na página 120 dele. Então, começar duas leituras novas, finalizar duas leituras empacadas, não sei. Esses dois aqui, se eu não começar eles agora, eu posso ler eles lá mais pra frente, né? Mas esses aqui, quanto mais tempo eles ficam parados, mais a história vai se dissolvendo ali dentro da minha cabeça. Então, talvez eu pegue esses dois aqui pra finalizar logo. Temos aí 28, 29, 30, 31. Quatro dias ainda de live todos os dias. Ah, e começamos um anime novo também, terminamos o Recreators, que, meu Deus do céu, foi um anime cheio de coisa, muita informação, muitos personagens, muita coisa ali acontecendo, muitas reflexões filosóficas que os personagens faziam. Mas foi um anime muito bom, eu gostei bastante. Bem diferente até, os personagens dos jogos e dos mangás vindo pra vida real e conhecendo os criadores e querendo se vingar dos criadores por ter feito o mundo deles em guerra e tal. Vale muito a pena assistir, são só 22 episódios. E a gente começou a assistir Inuzuma... Inuzuma Eleven? Super Onze. É porque eu tô tentando lembrar o nome dele em japonês, porque eu preciso digitar ele no Prime em japonês. Eu tô tentando decorar. Então, começamos a assistir Super Onze, que tem 78 episódios, e a gente assistiu três. É isso. Não sei se vamos conseguir terminar de assistir esse Super Onze ainda dentro dessa maratona, mas se não, talvez aí nas próximas lives, quando as lives voltarem ao normal, né, de 8 às 11 da manhã, a gente não senta pra assistir um episódio no fim da live? Não sei. Vamos ver aí, se vocês tiverem gostado desse formato, a gente pode ir levando num ritmo menor, né, não 10 horas de live por dia, e não 6, 7 episódios por dia. A gente vai ali no ritmo mais devagar. Então é isso, vou ficando por aqui com essa atualização. Tem muita coisa pra ler ainda, mas ainda tem 40 horas de live pela frente. Então eu vejo vocês na próxima atualização. Se eu finalizar o último Olimpiano ainda hoje, eu venho ainda hoje atualizar pra falar sobre o que eu achei. Aliás, Batalha do Labirinto, 5 estrelas, óbvio. Todos os livros dessa série vão ganhar 5 estrelas, porque eu tô amando demais essa série. E vamos ver se o último Olimpiano vai fechar com 5 estrelas também. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E é isso então Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto